Saudações amigos, eu sou Lourenço Neto e eu toco com o Mundo Extrafísico. Um amigo musical se materializou para realizar o evento. E aqui hoje temos a presença ilustre do Sr. Luar de Carvalho. Bem-vindo Luar. Nós já tocamos aqui uma música Luar. E vamos tocar outra. Letra de Luar de Carvalho. Que eu tive a oportunidade de musicá-la. Chama Somos Invisíveis. E essa mensagem é uma viagem. Eu acredito na democracia De almas boas Que os olhos físicos são insanais Eu acredito na sanidade De uma sociedade invisível, atuante Que busca fraternidade Da subida de uma escada volante Da subida de uma escada volante Eu acredito no mal Mas acredito mais ainda no bem Porque o mal é banal Enquanto o bem Rola aqui Eu acredito na conquista do espírito E entre as ondas magnéticas E entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Como núcleo Eu atuo Eu atuo Eu acredito que o núcleo É realidade E que no ato Não está guardada A grande verdade Do ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou acolá Nós somos invisíveis Nós somos invisíveis Mas atuantes Somos dotados Da força gigante Que o ser universal Depositou em nós E hoje estou tão feliz Porque definitivamente Voltarei a ser raiz Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Como núcleo Eu atuo Existem E agora anderes Mas E E E E E E E E Se inscreva no canal.